Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês como vocês devem apresentar a arte da letra 3D pro cliente de vocês pra que ele possa ter uma ideia de como vai ficar o resultado final, tá? Essa vai ser uma forma bem simples de se fazer, eu espero que atenda as necessidades de vocês e como eu sempre falo, no estúdio existem várias formas de se fazer não é porque eu faço desse jeito que só existe essa ou porque eu tô ensinando essa também é a forma que eu faço eu tento trazer sempre a forma mais simples pra que vocês possam fazer aí pra quem tá aprendendo, tá bom? Recentemente eu liberei um vídeo aqui no canal em que eu ensinava vocês criarem esses apliques da parte da frente da caixa 3D quem não souber criar esse aplique, dá uma olhadinha aí no vídeo anterior, vou deixar aqui o link pra vocês aqui em cima pra que vocês possam acessar em como criar apliques para a caixa 3D e aí então vocês chegarem nessa parte que eu vou mostrar agora, tá bom? Então aqui eu tenho o nome da criança, né, que a gente vai construir aí a caixa 3D é o nome do aniversariante e a mãe não tinha ideia de como que ia ficar com a cor que ela queria e tudo mais, né, da base da caixa 3D então eu fiz a arte no estúdio pra que ela possa ter uma ideia de como é que essa caixinha vai ficar então aqui nós vamos trabalhar com a letra A e aí você vai poder fazer pra todas as outras letras da mesma forma então aqui eu já vou colar a letra A, ó, sem o aplique, né, sem a imagem é, sem ela estar decoradinha eu vou trazer, eu já criei esse aplique conforme eu disse em outro vídeo eu já ensinei aqui então eu vou trazer lá do Google a imagem que eu quero trabalhar que no caso, deixa eu ver se eu acho aqui é essa daqui, tá? aqui como meu estúdio é pago é só colocar copiar imagem caso o seu não seja pago você vem e coloca salvar imagem e depois abre dentro do estúdio, tá bom? aqui então eu vou colocar Ctrl C, ó e essa imagem já vai estar aqui dentro eu vou redimensionar ela um pouquinho vou enviar ela pra trás, ó vou clicar aqui no botão de enviar pra trás pra que eu possa ver direitinho e vou posicionar então no local que eu gostaria, tá? é mais ou menos aqui o local que eu gostaria seleciono as duas imagens venho aqui na ferramenta de modificar e coloco recortar assim eu já tenho essa parte da frente da caixa, tá? agora eu vou criar a profundidade, né? que é a caixa 3D eu venho na internet e coloco aqui a cor do papel que eu vou utilizar que no caso é o Tiffany não, é Tahiti 180, ó Tahiti papel Tahiti coloca assim, papel aí você vai em imagens e procura no computador a imagem que mais se aproxima o que você tá vendo do papel, tá? então pra mim é essa daqui eu vou copiar aqui ou então salvar e vou abrir aqui no estúdio veio, trouxe o papelzinho pra cá assim não corre o risco de eu fazer uma apresentação com uma coloração diferente da que eu vou utilizar aqui, tá? então existem várias tonalidades ó, se você abrir o Google novamente você vai ver que existem várias tonalidades do do Tahiti mas você tem que procurar aquela que visualmente fica mais próxima ao que você tá utilizando agora eu vou copiar ó, vou fazer um Ctrl C, Ctrl V vou trazer pra cima aqui da cor né, que eu trouxe a cor nova a cor que eu vou utilizar pra fazer o corpo da caixa e agora eu vou selecionar as duas e também vou clicar aqui em recortar assim eu já tenho a parte de trás agora eu vou colocar aqui enviar para trás e aqui eu vou dar uma posicionada aqui ó, mais ou menos de forma que fique pra trás só que aí se você for olhar olha só se você for avaliar essa caixa ela não tá proporcional, né? como se fosse 3D então eu vou aproximar um pouquinho e vou fazer aqui algumas alterações pra que fique bem parecido com a imagem 3D que a moça vai ver e aqui eu faço algumas pequenas alterações clico duas vezes puxo aqui ó Ctrl Z, desculpa puxo aqui faço aqui uma perninha ó coloco reta pra ficar retinho aqui embaixo também faço uma perninha ó pra cá reta pra ficar reta não deixa ultrapassar e aqui em cima também ó eu vou criar uma aqui pra fazer a diagonal como se fosse então uma caixa 3D assim a pessoa já vai conseguir visualizar mais ou menos ter uma ideia de dimensão né de profundidade da caixa agora basta eu trazer o aplique que eu quero lá da internet né no caso eu utilizei esse bonequinho amarelo lá foi outro mas eu posso trazer aqui qualquer um ó vou pegar esse daqui eu posso copiar a imagem ou salvar né no meu caso eu consigo copiar como eu já disse porque o meu estúdio é pago a imagem veio eu vou rastrear agora essa imagem porque não adianta eu deslocar sem antes eu rastrear porque senão vai deslocar errado tá fazer um deslocamento errado ó faço aqui coloco destacar aqui já destacou então do fundo e agora eu vou utilizar a ferramenta de deslocamento vou deslocar vou colorir ela de branquinha porque eu vou cortar no papel branco né e vou agrupar porque assim garante de não sair do lugar e vou então posicionar aqui aonde eu quero e dimensionar eu não gosto gente de colocar nada muito grande porque senão você não vê a letra né então você tem que colocar um tamanho que dê pra você ver a letra e utilizar um aplique legal tá então aqui eu coloco mais ou menos assim deste tamanho e assim eu vou fazendo todas as outras letras e quando eu finalizo eu tiro uma foto da tela tá eu não mando em png eu não mando em outro arquivo eu não mando em arquivo pra ela olhar eu tiro uma foto da tela no meu caso aqui eu só faço isso tiro uma foto e encaminho pra minha cliente para aprovação espero que vocês tenham gostado um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau Obrigado.